Tudo bem com vocês? Elvis aqui na área, Elvis do canal Elvis não presentes. Espero que esteja tudo bem com vocês, pois comigo está tudo bem. Roda! Roda! Provavelmente se você entrou nesse vídeo pelo título, provavelmente vocês devem ter uma ou mais camisas de rock aí no seu armário. Talvez você goste do estilo, talvez não. Como sabemos, hoje em dia tem muitas pessoas que se vestem nesse estilo, usam camisetas de rock, principalmente do Ramones, do Nirvana, já vi até mesmo do Black Sabbath. Mas enfim, hoje virou meio que uma moda. Bom, o fato é que eu li uma matéria hoje na Wikimetal, que eu achei interessante falar, porque é uma curiosidade que eu não parei para pensar. Mas é sobre as camisetas que são mais estampadas e mais vendidas no mundo todo. Foi feita uma pesquisa e eles chegaram a esse resultado. Mas antes de dar continuidade ao vídeo, peço para que vocês curtem, comentem, compartilhem. Quem não é inscrito no canal, canal por favor se inscreva. Seja bem-vindo a esse canal aqui, é de curiosidades, de variados assuntos, de ufologia, de ciência. Aí eu falo também de um anime, falo também de música, porque é curiosidades, curiosidades em geral. Seja muito bem-vindo, espero que goste. Se você está conhecendo por esse vídeo, assista os outros vídeos anteriores. Tenho certeza que vai ter vídeos que você irá gostar. Deixa o feedback aqui embaixo, diga o que achou, dê sua opinião. Fale o que você quer que a gente fale no canal. O assunto que vocês querem que a gente fale aqui, que a gente vai correr atrás e vai falar sim, com certeza. Peço também para que vocês olhem na descrição, pois eu sempre deixo as redes sociais minhas e da produção. E peço para que vocês vejam no outro canal, que é de música autoral, de rock'n'roll. Porém, volta e meia vai ter alguns covers também, que é da Starhawk. Dados, recados, agora vamos para a leitura da matéria. Vou pegar aqui o celular, para ler para vocês. Eu vou estar deixando também a matéria aqui na descrição, para vocês estarem lendo depois. Mas aqui eu vou estar lendo e vou estar falando uns adendos, o que eu acho sobre. A matéria no título já é assim. Quais são as bandas de rock'n'roll mais estampadas em camisetas? Em camisetas. Estudo revela o ranking, confira. Aí logo em cima aqui fala de ACDC, do Red Hot Julie Peppers, enfim. Conta as camisetas de banda você tem no armário, em dragão e o escritor. Agora pense no armário de todos os fãs de rock, de metal pelo mundo. Crescendo também, até mesmo quem não é fã, como eu falei no começo. Fã do gênero, mas gosta da estética. Mas a pergunta que não quer calar. Qual é a banda que está mais presente e mais vendida na maioria dos lugares? Bom, uma empresa que pesquisou, que é a Rochers Ordered Test, que desvenda esse mistério. Essa empresa pesquisou cerca de mil pessoas, que são donos de camisetas das bandas. E eles coletaram dados, e desses dados, eles viram que 17% são dos de heavy metal, que são os que é mais vendida. Porém, a mais cara, pelo que eu entendi, o que é mais caro, são as de punk, que chega a dar cada um a gastar cerca de 597 dólares. É mesmo, é? O que trazendo por reais, daria aí em torno de 3 mil reais. Esse ranking teve seu líder diretamente da Austrália. Com o ACDC, a banda está presente pelo menos em uma camiseta de banda. 21% dos participantes. Pesquisa do Aerosmith, Queen, Pink Floyd e Green Day, seguem completando o top 5. Agora, a parte que eu achei, assim, que não fez muito sentido, eles colocaram na pesquisa, que foi comparar Nirvana e Metallica com Prince e Ariana Grande. Não tem nada a ver. Prince é pop, Ariana Grande também é pop. São bons cantores, né? Mas, não tem nada a ver, não deveria comparar. Mas o que eles quisem dizer é que eles não estão no top 10, né? Então, tipo, ou seja, eles estão pra trás da banda, do Aerosmith, do Queen, do Pink Floyd. Até aí tudo bem comparar o rock com o rock. O que o maior comparar o rock com o Prince e a Ariana Grande não faz muito sentido pra mim. Há destinos peores que a morte. O logrou, senhor? Mas, enfim. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Aí, deixa o seu comentário. Deixa o seu like. Se inscreva no canal quem não é inscrito. Comenta aí o que achou do vídeo. O que vocês querem ver aqui no canal. Qualquer assunto que vocês querem ver. Deixa em sua opinião aí, pois ajuda muito o canal a crescer. Muito obrigado. Tchau.